Mania de deixar tudo para a última hora movimenta comércio na véspera do Natal. Nesta edição a gente mostra ações de solidariedade que ajudam a transformar a vida de crianças e adolescentes em comunidades de Fortaleza. Tem também dicas de sucesso no mundo dos negócios no quadro Eu Empreendedor e qual o sentido do Natal para diversas religiões. O Jornal da TVC desta segunda-feira 24 de dezembro está começando. Olá, boa noite. Hoje é dia de celebração. Além da tradicional ser natalina, o ponto alto da noite é a troca de presentes. Por isso, a data é uma das mais esperadas pelo comércio. Teve gente que se programou e até conseguiu fazer as compras com antecedência, mas quem deixou para a última hora, apesar de ser véspera de feriado, a ordem no comércio é manter as portas abertas até a presença do último cliente, como mostra o repórter Everton Lucas. Em pleno dia 24 de dezembro, véspera de Natal, olha só como está o centro. Muita gente ainda fazendo compras. Sabe como é, né? Aquele jeitinho brasileiro. Desde para a última hora. Por quê? Porque é muito corrido e eu fiquei de férias um pouquinho, mas tarde ficou muito imprensado, sabe? Eu não fiquei com muito tempo. Eu é com antecedência. Agora é porque sempre tem umas coisinhas acolá que deixa para a última hora. A gente já compra algumas coisas com antecedência, só que como a maioria das vezes aparece oferta de fim do ano, a gente já deixa para comprar algumas coisas, principalmente as coisas mais caras. E já pensando nesse jeitinho brasileiro de sempre deixar as coisas para a última hora, o comércio no centro de Fortaleza já se preparou para esse momento. Por isso as lojas vão funcionar em horário especial. Hoje, no dia 24, o centro vai funcionar até mais tarde, até enquanto tiver consumidor. Exatamente para isso, para atender aqueles consumidores que não tiveram oportunidade ou que deixaram realmente para o último momento. Falando no Bom Seara em Seis, esse aperreio todo é para deixar o Natal com mais emoção. Só que não, né? Bom mesmo é poder fazer compra com tranquilidade. Aqui no comércio do centro, alguns produtos tiveram uma boa saída. Tem saído muito perfume, as lojas de perfume estão realmente vendendo muito bem. Tem as lojas de calçados, de roupas e tal. E também os relógios estão saindo muito bem, como as lojas que vendem artigos para festas. Também estão realmente saindo muito bem esses produtos. Talvez para o Natal já esteja em cima da hora, mas o ano ainda não acabou. E você pode aproveitar as ofertas. Partiu? Você viu aí, né? Quem deixou para comprar o presente de Natal hoje, precisou aí de um pouco de paciência nessa velha mania da gente deixar tudo para a última hora. Quem não aproveitou vai ter que esperar para voltar as compras, porque o comércio e outros serviços vão ter o horário diferenciado nesta terça-feira. Veja como é que fica. O funcionamento do comércio de rua fica a critério de cada lojista. Nos shoppings, as lojas não vão abrir e funcionam apenas as áreas de lazer e alimentação. Agências bancárias e dos correios vão estar fechadas nesta terça-feira, assim como supermercados. Postos de combustíveis têm expediente normal. KGS e Enel vão trabalhar em regime de plantão. Diversas celebrações vão acontecer em Fortaleza para celebrar o Natal. Confira a programação. O seminário da Prainha tem celebração daqui a pouco, às 7 horas da noite, com o padre Luiz Madeira. Na Catedral Metropolitana de Fortaleza também tem missa, às 8 horas da noite. Os celebrantes são o arcebispo Dom José Antônio e padre Clairton. Já amanhã, dia 25, as celebrações começam cedo. No seminário da Prainha tem missa, às 7 horas da manhã e às 5 e meia da tarde. Na Catedral, às 10 horas da manhã, ao meio-dia, às 6 e meia e às 8 e meia. E na Capela São Pedro tem missa somente às 5 da tarde. Na primeira Igreja Batista de Fortaleza, terá culto especial de Natal na terça-feira, dia 25, com apresentação do coral e orquestra da igreja. A programação começará às 7 horas da noite. E a Igreja Batista Central de Fortaleza realizará, ao meio-dia, na Comunidade Terapêutica Grão de Mostarda, do Eusébio, a ceia de Natal dos Voluntários. A seguir, você vai ver como o Espírito Solidário está presente em ações que permanecem durante todo o ano em comunidades de Fortaleza. E a gente traz agora um presente, são mensagens de Natal. Feliz Natal para toda a minha família que mora no interior de Capistrano, chamado Carqueja Centro. Desejando um Feliz Natal para minha filha que mora aqui em Fortaleza, inclusive, estou na casa dela, Patrícia. Para minha esposa que mora lá no interior, Maria das Graças. Quero desejar um Feliz Natal para todos os meus amigos de Nova Russas, o Bajara, o Pastor Rubem, minha família de Maranguabe. Eu gostaria de desejar um Feliz Natal a todos os cearenses, aqueles que estão na batalha, na luta. E todo o povo cearense, a todo o meu cearano. O projeto desenvolvido no bairro Bom Jardim está ajudando crianças a dar um importante passo na vida por meio da leitura. A iniciativa partiu de um professor e está transformando muitas vidas. O Salva estava nascendo, atrás da fazenda, campainha quando o fazendeiro Roberto acordou. O pequeno Carlos ainda encontra algumas dificuldades para ler. Eu estou no quarto ano. Sim, eu tenho algumas dificuldades para ler. O que é que mais atrapalha? É o barulho. E foi para ajudar a vencer desafios como este, que o professor João Teles criou o projeto Confraria da Leitura, na escola Raimundo Moreira Sena, no bairro Bom Jardim. Aqui as crianças escolhem os livros e participam de rodas de conversas. A gente faz um momento com todos os alunos e depois a gente faz uma análise do que aconteceu, dos debates, das produções textuais, da parte de arte, faz uma análise daqueles alunos que têm mais dificuldade. O projeto cresceu tanto que já tomou conta da escola. Hoje, outros professores reservam um tempinho do dia para praticar a leitura com os alunos com a mesma ideia. Nós acreditamos que o projeto do professor João trouxe um alento, um incentivo muito grande para que as nossas crianças hoje tenham mais vontade de ler e aumentar o seu capital cultural, o seu imaginário, através da leitura das histórias. Graças ao projeto, Adriele e Ana já estão lendo diversos livros. O neguinho do pastoreiro, a Barbie, Bob Esponja, Dora, esse daqui, né? E outro de felicidades. Quando a pessoa lê, é mudar a sua vida, porque tem gente que gosta de ficar no celular, mas faz mal ter que ficar lendo livro para saber mais das coisas. O projeto atende hoje 150 estudantes aqui do bairro Bom Jardim. Pelo menos uma vez por semana, eles participam da aula de leitura. E o resultado tem sido surpreendente. Boa parte dos alunos nos dão a resposta através de produções textuais melhores, através de debates, através de conversa com outros colegas, através de pesquisa, através de um resultado melhor numa prova. Então, de uma forma ou de outra, o aluno responde ao que foi feito por ele na questão da leitura e da interpretação. Minha mãe fez um bolo delicioso. Gosto muito de comer bolo. No bairro Genibaú, um outro projeto promove ações de responsabilidade socioambiental por meio do voluntariado, contribuindo com o crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes lá da comunidade. O dia começa com brincadeiras na creche Tia Verônica, bairro Genibaú. Crianças atendidas numa escolinha que sobrevive de doações. Uma história que começou no quintal da casa de uma sonhadora. Eu já criança gostava de ensinar. Aí juntava a menineira e sentava lá no quintal e eu ensinava, era professora. O sonho cresceu e virou uma segunda casa para as crianças. Tudo aqui é fruto de doações. Lanche, brinquedos, o material escolar, tudo. Chega através da sensibilidade de pessoas que decidem fazer um pouco para ajudar. Pessoas que chegam aqui, traz o arroz, traz o feijão, traz o alimento. E esse alimento é muito bem-vindo. Só que esse alimento, ele só vem em outubro e dezembro. Aí eu tenho que aconchar para dar para o ano todo. Tenho que saber fazer o controle. Um bom exemplo é o projeto Formigas Solidárias. É um grupo de voluntários que se uniu para ajudar a quem muito precisa. É um trabalho de formiguinha, mas que faz toda a diferença. A creche Tia Verônica foi um dos lugares abraçados pelo projeto Formigas Solidárias. Crianças com uma realidade difícil que aqui reencontram a esperança. Uma das voluntárias é a Daniele. Quase todo dia, ela e outros voluntários visitam comunidades carentes levando doações e uma outra necessidade que mais transforma a realidade em lugares assim. Amor. A gente vê a cara dos pequenos quando eles recebem o presente, que eles tiram o papel, é toda aquela alegria de chegar. Olha, tio, o que foi que eu ganhei? Às vezes os pais chegam agradecendo, porque é o primeiro brinquedo que a criança ganha, que não tinha condições. Felizmente, o sonho de uma apaixonada por cuidar de crianças e o trabalho voluntário de formiguinhas solidárias se encontraram. Assim, uma linda história pode seguir em frente. No próximo bloco tem o quadro Eu, Empreendedor, com dicas de sucesso no mundo dos negócios. E a gente vai falar também sobre o sentido do Natal. Eu desejo um Feliz Natal para a Maria Charlene, para a Aparecida, para o Márcio, para a Alzenir. Tenho um Feliz Natal, saúde e paz. Desejo um Feliz Natal para minha mãe, que mora em Pedra Branca, e para os meus irmãos. Que esse ano seja um ano de bênção, que Deus venha prosperar. E desejo Feliz Natal, Feliz Ano Novo, muita paz, saúde e prosperidade. Feliz Natal! No quadro Eu, Empreendedor de hoje, a gente vai contar a história da chefe de cozinha, que virou empresária, Zoraide Braga. Ela começou apenas ali para complementar a renda de casa, e hoje se tornou uma referência no ramo de buffet, aqui em Fortaleza. Sou Zoraide Braga, proprietária da empresa Cartoon Service. A gente faz almoço, jantares, churrasco, comidas de boteco. Todo qualquer serviço de uma cozinha brasileira, a gente atende. Nós levamos até o cliente todo esse serviço. Nós levamos toda a louça, todo o serviço de garçom, garçonete. Foi difícil na época, porque eu não tinha capital, eu não tinha o capital para investir, eu não tinha uma equipe formada, eu não tinha uma equipe formada, eu não tinha o cliente garantido, que hoje a gente já superou, eu não tinha esse cliente, eu não tinha apoio praticamente de ninguém, eu estava começando de uma coisa. Eu tinha todo o conhecimento, tinha a boa vontade, tinha toda a competência, vamos dizer assim, mas não tinha, faltava tudo isso, que era importante nesse início. Eu lembro que a gente fazia festa para 12, 15 pessoas, era tanto trabalho para fazer tudo isso. 12, 15 pessoas, ah, Jesus, mas fazia, porque a gente sabia que não ia ganhar muito naquilo ali, mas a gente ia divulgando o nome, a possibilidade de ir naquele evento, a gente conseguir outros, isso ir multiplicando esse cliente. Eu tenho uma visão de futuro muito interessante, que, assim, como a gente, os condomínios hoje, eles têm áreas bem privilegiadas e que as possibilidades econômicas também foram sendo reduzidas, se restringindo a algumas famílias, e aí a gente ficou ocupando esse espaço, que muitas vezes eles contratavam bufês para fazer festa e tal, e hoje eu levo toda essa festa já montada. Eu vejo como importante o conhecimento do seu negócio, né? E a outra dica é você definir metas, assim, né? E essa meta você é indo eliminando e criando outras, e criando outras, né? E todo um acompanhamento, porque o gestor, ele tem que estar lá, né? Sobretudo no ramo de alimentação. O ramo de alimentação é o que eu conheço, né? Mas, assim, é um ramo de muito trabalho, de muita responsabilidade, de muito acompanhamento e de muito amor. Porque é muito bom você saciar a fome das pessoas, ver elas, né? Aquela coisa bem prazerosa mesmo. Para os cristãos de todo o mundo, o Natal representa o nascimento de Cristo, mas várias outras religiões também celebram a data de acordo com as próprias crenças. O que une todos nesse momento é o sentimento de solidariedade e compaixão. Ah, o Natal! Todas essas luzes e cores geram nas pessoas um sentimento diferente. Mas, afinal, que data é essa que contagia todo mundo e traz um clima especial? O coração do nascimento de Jesus, né? Isso é a alegria. Que é uma grande manifestação de fé, né? Para os cristãos, através do nascimento de Jesus Cristo. Reunir família, o nascimento de Jesus. Eu acho que todo dia devia ser Natal. É o melhor de todo mundo. É mostrar a sua parte boa e ver a parte boa dos outros. Como deu pra notar, pra maioria, o Natal representa o nascimento de Jesus. Mas, cientificamente falando, não se pode ter certeza que o Filho de Deus tenha nascido exatamente no dia 25 de dezembro, a exatos 2018 anos. Mas uma coisa é certa. Nesta mesma data era comemorada uma festa pagã, a Festa do Sol. Os romanos, então, aproveitaram a ocasião e cristianizaram a festa, dizendo que, nesse dia, aconteceu o nascimento de Jesus. Desde então, o mundo todo celebra a data, mesmo que várias religiões tenham surgido. Para o Espiritismo, por exemplo, o Natal é um período para pensar sobre a vida. É um símbolo de paz. É um símbolo de sabedoria. E isso faz com que nós aproveitemos o momento para refletir o que estamos realmente fazendo para colaborar com essa paz que Ele nos prometeu. Já no catolicismo, os fiéis fazem rituais específicos de preparação para o nascimento de Jesus. É o chamado Advento. Para nós, tem toda uma preparação de quatro semanas, com novenas, com celebrações. Embora não é um tempo de penitência, mas é um tempo de uma alegre expectativa. O Natal tem sentido até para as religiões que não acreditam em Jesus como Filho de Deus. O Budismo, surgido 600 anos antes do nascimento do Cristo, não possui referência alguma à religião fundada por Ele. Mesmo assim, essa época, para os budistas, é um bom momento para reflexão. Nós, no Budismo, temos uma admiração por grandes santos e grandes seres iluminados de outras tradições, como é o caso de São Francisco de Assis e como é o caso de Jesus Cristo. Nós temos uma inspiração nesses mestres também. Apesar da data do Natal ter surgido no seio da Igreja Católica, esta ocasião tornou-se um verdadeiro caminho cheio de sentimentos bons rumo ao diálogo. Daí a importância de você, que é católico, evangélico, espírita, ubandista, budista, se unir no único propósito, fazer o bem. Quando você começa respeitando o outro, que é diferente, então você tem condição de dialogar, de escutar, você tem condição de acolher, você tem condição também de que ele se faça também ouvido pelo outro. Nós reconhecemos que a essência de cada religião é a prática do amor, é a prática da compaixão, é a prática da tolerância. E nós não temos uma visão sectária, uma visão proselitista do que seja a religião. Consideramos Deus único. Consideramos Jesus como aquele seu filho mensageiro, que é o nosso grande guia. Os Espíritos dizem que Jesus é o nosso guia e modelo. E logo após o Jornal da TVC, você assiste ao especial Natal de Luz 2018 com as crianças do Coral de Luz e um show especial do cantor Raimundo Fagner, que aconteceu na Praça do Ferreira, no coração de Fortaleza. Outras notícias às 8h15 da noite no Jornal da Cultura. Uma ótima noite para você e, claro, um Feliz Natal!